Seca Calma Donald Trump vetou a proibição do uso da força contra o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vetou uma resolução do Congresso que limita sua autoridade para usar as forças armadas do país contra o Irã. Trump chamou a resolução de extremamente ofensiva, e disse que os democratas a introduziram como parte de uma estratégia para dividir o partido republicano e vencer a eleição presidencial, prevista para 3 de novembro. Segundo o líder americano, a resolução é baseada em um mal entendido de fatos e legislação, e os Estados Unidos não usam força contra o Irã. No início de janeiro de 2020, ele chamou a operação para liquidar o general iraniano Suleimani completamente ilegal, indicando que foi autorizada por uma resolução de 2002 sobre o uso da força militar no Iraque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto